Fala galera, aqui é o Botacor, mais um vídeo de last day, galerinha, como vocês já sabem, muitos já viram, né, a floresta vermelha, ela foi substituída, tá, pela fábrica, né, e isso tá gerando muitos comentários aí, é, em tudo quanto há, tanto no meu canal, canal de outras pessoas, WhatsApp, grupo, Facebook, né, é, pessoas levantando teorias e tudo mais, tá, e até na data da gravação desse vídeo, o único pronunciamento que a KF fez, vai ser o que eu vou tá falando aqui, e a gente vai tá falando sobre essa paradinha louca que eles fizeram aqui, que de início não fez sentido, tá, mas se você não deixa o like, deixa o seu like, se é novo canal, se inscreva, galerinha, quando atualizou, nos primeiros momentos ali, né, que atualizou, eu nem tinha reparado, tá, na primeira, acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz ali, pá, eu nem tinha reparado que tinha trocado, né, quando eu fui na, fui ali, na, 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 na fábrica, e voltei, depois que eu vi, caraca, cadê a floresta vermelha? Ele entrou no lugar da floresta vermelha, né, e é uma coisa que não precisava, tá, a fábrica já apareceu antes e ela aparecia mais ou menos nesse meio aqui, né, não tinha o porquê deles tirar a floresta vermelha, né, e tirou a floresta vermelha pra colocar um local que não tem a ver, se eles tirassem a floresta vermelha e colocassem um local com muita árvore pra gente farmar, é, faria sentido, né, Então, acredito que o funcionário da QF que fez isso daqui, tá, 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 tá se explicando pro chefe deles lá o que que aconteceu, por que que fez isso daqui, eu acho que foi, talvez tenha acontecido ali, é, uma, um, uma informação errada entre os criadores e quem colocou isso aqui achou que era pra tirar o lugar da floresta e ficou isso daí, né, Porque a fábrica, como eu falei com vocês, é, não se equivale, é, ou não é melhor que a floresta vermelha, não tem o porquê, se ela tivesse muitas árvores em volta, seria da hora e não tem, né, não tem muitas árvores em volta, a fábrica, ela, é, a gente vai pegar alguns itens aqui e pronto, né, acabou, não tem, tem árvore ali pra farmar E a floresta vermelha, o principal foco da floresta vermelha, aqui não abre, né, o principal foco da floresta vermelha era pegar árvore, por mais que a gente pegasse alguns outros itens, a parada era pegar árvore, né, pega muita árvore na floresta vermelha, você vai começar a jogar, você vai começar na florestinha verde, porque você tá ali sem roupa, tá com lança, é, o zumbi está ali, aí você vai começar a fazer aquela roupinha normal, vai pegar uma arminha, um cutelo, uma coisinha assim, e vai começar a formar na amarela, né, assim que você pega a mochila grande, já tem mais facilidade pra pegar uma pá, vai pegar um facão, você vai na floresta vermelha, e pra quem já tem mochila grande, pra quem tem moto, é, com espaço bacana, vai levar muita, mas muita árvore da floresta vermelha, né, a floresta amarela, ela não dá tanta árvore como a floresta vermelha, tá, e o que que é o único pronunciamento até o momento da gravação desse vídeo, lembrando que eu gravo esse vídeo pra postar, é, no outro dia, tá, principalmente quando chega fim de semana, eu tenho que adiantar vídeo pra domingo, porque eu não trabalho domingo e sábado eu trabalho menos, né, então tem que adiantar os vídeos ali, e o que que acontece, galera, é, a KF até foi uma coisa que ela falou, que a gente percebeu, muita gente percebeu que a floresta foi removida do jogo, e o coronel, que eu até cheguei a comentar nos vídeos anteriores, o coronel, quando pedir na missão do invasor, o coronel vai ser encontrado na fábrica, tá, a própria KF pronunciou falando isso, tá, quando pedir o coronel na missão do invasor, você vai achar ele na fábrica, eu não sei se lá na legenda do invasor, quando pedir o coronel, se lá já vai tá falando que é na fábrica, tá, mas vai ser na fábrica que a gente vai achar, e aí, é permanente isso, né, eu não sei se a ideia deles, quando eles colocou, se foi de colocar permanente, tá, ou se foi temporário, eu acredito que independente do que eles escolheram, é, mesmo que tenha escolhido ser permanente, acho que quando eles vão ver a galerinha se pronunciando, eles vão voltar atrás e vão voltar com a floresta vermelha, tá, então inicialmente eu acredito que vai ser uma parada, é, temporária, tá, é, a gente vai ali pegar as antenas pra construir, é, aquela, finalizar a construção ali da segunda base, é, finalizar essa missão do primeiro ato, né, e ela vai sair, tá, e ela poderia realmente aparecer aqui, do jeito que apareceu antes, né, ela já apareceu outras vezes aí, agora, se for permanente, tirar a floresta vermelha permanente, é uma coisa que não faz sentido, tá, já não faz sentido eles, que eles fizeram, acredito que eles vão encarar como um erro e voltar, é, pra, com a florestinha vermelha, porque não faz sentido, era mais fácil tirar a amarela, mas a floresta amarela também não faz sentido, porque quem tá ali no, 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 no level médio vai farmar muita floresta amarela, né, então não faz sentido tirar nenhuma dessas florestas, né, faria sentido tirar a floresta vermelha, pra colocar uma outra localidade, aonde a gente farma muita, muita árvore, e tem algumas melhorias, aí, se fosse assim, supimpa, tá, mas, pô, não fez sentido aí, tá, então, eu acredito que eles vão voltar atrás, que eles vão remover a, 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 a fábrica e colocar a floresta vermelha de novo, só que aí, o que que acontece, tá, é, eu não, eu não comecei do zero depois que os atos apareceram, mas eu acredito que essa história, ela vai ficar pra sempre no jogo, né, então, quem começar, é, ali do zero agora, ou mês que vem, ou sei lá o que, quando vir minha conta do zero seis, que ainda vai demorar, tá, não vai ser pra agora, eu acabei de fazer a cinco, acredito que vai estar liberado dessas histórias pra gente fazer, tanto que o ato um foi bem fácil de fazer, em termos, ali, de zumbis fáceis, um cara iniciante faz, então, acredito que vai ficar permanente, né, e se o ato dois também fica permanente, a, a, a fábrica vai fazer parte dessa história do ato dois, né, então, a fábrica, na teoria, ela seria, é, permanente, ela sempre ia aparecer, então, pode ser que, é, quando a pessoa for fazer, é, começou do zero agora, tem floresta vermelha, e quando a pessoa for pro ato dois, ele aparece a floresta vermelha, ele, isso, em questão de futuro, aparece, no caso, a fábrica, tá, porque o camarada vai pedir ele pra ir pra fábrica, tá, então, acredito que eles vão voltar a floresta vermelha de novo, e agora, o que que você faz? caso, se você farma muito na floresta vermelha, vai pegar muita madeira, não tem como, você vai ter que ir pra floresta em amarela, tava lá, e pega todas as madeiras que tem, os itens, este, vai pra sua base, volta e vai pra lá de novo, tá, não, não, não se apega na raiva, não, porque tem pessoas que se apega na raiva, e começa a xingar, pá, tirou, isso não só no jogo, isso na vida real, e muita coisa, e outras coisas, né, ah, pá, pegou, pô, acabou o floresta vermelha, eu vou parar de jogar, não te como jogar, não te como farmar, não te como conseguir pontuação, não se apega na raiva, não, tá, fica de boa, curta o que apareceu, curta ali a construção da segunda base, por mais que esteja no estágio inicial, e vai vir melhorias, curta a fábrica lá, aproveita e farma na amarela, sai da rotina, né, quem tava na rotina só de farmar na vermelha, e, espere aí, a vermelha voltar, passar essa etapa aí, que vai ficar tudo de boa, e, se você não deixa o like, deixa o like, eu sou bom, se te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.